Vamos lá, Michael de Santa. Ele é um grande jogador no mundo do investimento, então o tratá-lo com respeito. Eu lhe mostro o respeito quanto um amigo de vocês merece. Isso significa o quê? Demonstrar quanto? Bom, Michael, onde a gente tem que ir então, hein? Você abandonaram na sua casa ainda, Michael. Você está sozinho, né? É, Jimmy. Fidun, né? Fidun. Ok. Aqui nós vamos, Michael. Ok. 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 Ok, Tracy. O cara é repressado, né? Bom, vamos para esse H aí. O que tem nesse H aí? Quase. Vem uma olhada no mapa aqui. Tá, não sei nem o que é esse H ali, que nem aparece aqui, né? Ô, filho. Como é que está entrando na minha frente assim, pô? Respeita Michael de Santa, pô. Eu acho que ela está parando na minha frente. Desculpa, hein? Eu não sabia que era você. Cara, querendo esse H aqui, parece que tem alguma coisa para fazer, né? Você tem que matar o carro. O seu carro é o maldito. Ele está tão alto. Ok, vamos por aqui. Vamos quebrar a esquerda ali, né? Vamos quebrar a esquerda ali, né? O que é que é essa bolinha azul? O que é isso? É movimento? O que é essa bolinha azul? Eito de sangue azul. Ah, cara. Esses carros de blindada. Esses carros fortes, não quero saltar ninguém não. É. É. Cansei do caralho. Você vai ser perseguigo. Provavelmente, vai ser morto... Então. Busted Esse é a gata lá na tonga da mironga Você já veja ele aqui no mapa Não vejo no mapa Nossa, tá longe pra cacete Cara no canto inferior direito Bom, vamos lá, Michael Vamos lá Tentar ir lá, né Acho que vai ser por aqui, né Eu não sei andar nessa cidade não, cara Fico perdido O que que tem aqui? Tem estrada aqui? Não, né Então vamos ver pra onde que eu vou Esse aqui tem movimento? Não, né Não, Michael, 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 Michael Não chega lá, Michael, no H, Michael Essa cidade é muito grande, né, cara E GTA 6 tá com promessa de ser maior ainda, hein Esse é o outro lado aí, não é que a caveman colocam homens nas cavernas? Beleza, beleza, beleza Beleza, beleza Beleza, beleza Aqui? Vamos lá, vamos tentando aqui Acho que por aqui vai Não sei nem se na missão com a galé do Michael mesmo Acho que é Opa Acho que é Opa Pela puta Opa Confundo o que que é de quem Opa Opa Uma Kombi Opa Opa Up Opa 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 A cidade é minha, pô. Você tem que sair da frente quando eu estiver passando, caramba. Nossa senhora. Estava olhando o mini mapa. Não via o poste. Beleza, vamos quebrar, vamos quebrar. Vamos andar mais na frente aqui, vamos quebrar. Esquerda ou direita? Eu nunca sei. Agora aqui, eu viro onde? Esquerda aqui, acho que é esquerda, né? Em busca do H. Tô perto, né? Quebrar essa direita ali, ó. Vem, não, pô. Aqui, ó. Encontro que é ótimo, encontro pessoal em geral, né, velho? O que aconteceu aqui, Maicon? O que aconteceu aqui, não tem, não? Alguém que atou, não, né? Alguém que atou? Não é possível, cara. Ah, não, ali. Alguma coisa por aqui, ó. A se fazer? Ei, o que está acontecendo? Onde está ele? Está lá. Então, nós realmente estamos tentando fazer essa coisa? Nós estamos tentando riscar nossas vidas para roubar uns malditos governadores de governo de novo? Sim. Ei. Ei, tudo bem. O que é? Escute aí, aqui é o plano. Ei, Trevor. Sim? Eu quero você nessa posição aqui. Você está no look-out. E me a heads-up quando a armored car comes by. Ok. Eu vou estar aqui, no carro de truco, no roadway. Franklin, você está no alley. A tow-truck. O hope é, eles pulmão em frente à você. Quando eles do, você vem com a eles, bem. Aqui é o hopo. Sim. E aí, depois da hit, nós vamos abrir o dores, pegar o caixa, o pão, o que é, eu vou pegar o Hanes, o que é. É só um pouco para o homem. As longas eu não estou na terra quando o sítio vai dar. Ok? O que? Quero ver. O que é isso? O que é isso? Quero lindos, hein? Quero lindos, hein? Quero lindos, hein? Quero lindos, hein? É bom estar suspeita nenhuma, né? Com essas roupas, né? Entra no caminho de lixo. Vamos lá. Vou passar bem desapercebido, né? Com essas máscaras, né? Só que não, né? Sai por as flechas. Vamos lá, então. Aí, cara, eu gosto de ser de objetivo, de coisa pra fazer, velho. Eu acho que é uma vagana à toa, sem propósito, não. Vê se eu consigo terminar essa missão, hein? Ah, sai da minha frente. Deixa eu ver uma coisa aqui. Poluente, hein? Polui bastante, hein? Já tem a poluição ali, ó. É... Sinal vermelho não é pra gente, não. Então, vocês... Meros mortais... Vão para a Maica do Santa. É aqui, mano. Pera, o que que eu faço aqui agora? Desço? Desço? Volto pro caminhão. Voltei. Volto então. Mas aonde que eu vou? Tem que fazer alguma coisa aqui? Não, cheguei. É... Não dá uma posição exata, né? Hum... Eu tenho um visual no target. Deve estar com você em qualquer momento. Vamos saltar um carro forte? Fora, né? Onde que eu vou lá? O que que eu faço agora? Vamos lá, vamos lá. Blotei a estrada, blotei a estrada. Ah, pera, pera. Tem que tirar o caminhão, cara. Eu estou parado. Você está aqui, Ep. Já deu? Ficou tão bem bloqueado não, mas tá bom. Dei public works mudou o seu schedule? Hum... Você melhor brate-se, vocês, Mothafuckas! Opa! O que eu tenho que fazer, cara? Há uma bomba de zero, umas passagens do carro forte Tem que descer? Como é que eu tenho que passar a bomba? A bomba, a porta! Agora! Tudo bem! Opa! Opa! Não esteja perto do bumbum, filho! Não esteja perto do bumbum, filho! Coloque as portas! O tempo está caindo! Volte do bumbum, Ep! Vamos, vamos fazer isso! Ep! Volte do bumbum! Coloque a bomba! Não esteja perto do bumbum, filho! Ah, você vai fazer isso? Volte do bumbum, Ep! Ep! Volte do bumbum! O tempo está caindo! Vamos! Não esteja perto do bumbum, filho! Volte do bumbum, Ep! Vamos, vamos fazer isso! Ep! Volte do bumbum! Não esteja perto do bumbum, filho! Ah, você vai fazer isso? Não esteja perto do bumbum, filho! Ah, você vai fazer isso? Por caramba? Por caramba! Por que russa?! E não esteja perto do bumbum, filho! Repite, caramba! Então, peraí! Ep! Volte da porta! Vamos, vamos fazer isso! Vai, cara. Não é como é que é uma coisa bomba? Não é que eu tinha que ser ela, cara. Incoming! F, você está cobrado por essas barreiras lá. Eu vou estar aqui. F***! Fá de volta! Nós nunca vamos sair daqui! Nós temos uma posição toda! Ei, cara, nós estamos sentados aqui. F, eu tenho sua volta! Só deixa eu ver! Eu estou aqui, assistindo você, garotos! Bem, um de vocês mais do que o outro! Ei, Samurai! Nós colocamos esses copos abaixo e vamos continuar! Ei, galera! Eu tenho uma pesquisa aqui em caso de vocês precisarem de me encerrar! F***! 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 Eu estou aqui para te ajudar! Ei, eu também! Direito aqui! F***! 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 Cuidado com a área de montagem, cara! Os policiais vão me assustar! Ei, nós vamos bailar ou o que? Que porra! Que bosta, cara! Tinha que trocar para o Frank... O nome dele, o Trello, ele não conseguiu, cara. F, resta em cobertura lá. Eu vou estar aqui com o rifle. Caramba! Nós não vamos tirar a área. Tudo bem, nós guardamos os policiais, fazemos um jogo quando vemos uma janela. Ei, cara, estamos sentados aqui. Eu vou te dar o seu back! Eu tenho o seu back, deixa eu saber! Eu estou aqui assistindo você, caramba! Bem, um de você mais do que o outro! Ei! Tem que ir embora! Você está indo para o outro! Esses os sãoilenios estão indo para a nossa janela. E eles estão alcançando uns! E eles estão lá! E eles estão indo para o outro! Quatro! Eles estão ali. Não há de ditar! Vocês estão lendo. Eles estão vindo por aqui. Ei, se nós não lidarmos com as notícias em trás do lado esquerdo do alí, cara, eles são flancos. Ei, galera, eu tenho um bazuca aqui em caso de que eu precisei esperar. Não! Não, não, não! Ah, matou, caramba! Nossa, vamos lá, vamos de novo, até eu conseguir, velho. Tudo bem, F, fique em cobertura lá. Eu vou estar aqui. F, F, fall back! We'll never get out of here. We got a whole position. Hey, this gonna be a nasty motherfucker, man. Things are getting messy! Hold your nerve. We put these guys down, we can clear the area. Let's go! Look out, Mariah! Cops coming for all the alley on the left! Deal with those cops coming up the alley before... Before they flank you! Oi, The Newst are coming up the alley, on the back left, take care. Hey, The Newst are going to be on top of us, foolpore! On the left left of the alley! Acontece com ele! Eu estou aqui com um rocket launcher, rapazes! Vem comigo! Ei, quando vamos sair daqui? Mano, machucar você! Oh, eu não quero um rocket na minha assa! Volte agora, machucados! Não! Os pulares vão, porra! Aquece a chuva! 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 O que a do... Aquece a chuva! Aquece! Aquece a chuva! 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 Aquece. Aquece a chuva! Aquece a chuva! Aquece a chuva! Centro, demasivo а simplementeI, impo del Xiang's. Aquece a chuva. O cara está lá! Justiça! O que temos que fazer é tirar isso! Pegue-os abaixo e coloque-os no fundo! Keep em baixo! O que mais? T! Os copos estão no pão ao lado de você, cara! Tem um ali! Eu deixei esse copo! Você deveria deixar-nos ir! Há tantos desses assaltos! Pegue-os! Caramba, não são, caramba! O Sniper T está no pão! T! Cuide-o! Cuide-o! Pegue-o em trás! Pegue-o em trás! Pegue-o em trás! Clique-o! Clique-o! Mais um! Mais um! Mais um! Mais um! Tem um aqui! Tem um aqui! Precisa-o em chuva! Tenha um forte! Eu preciso de um... Que droga perdi! Caramba, perdi-o em trás! T! Faça algo sobre aqueles Sniper T! Lá lá, cara! Lá lá! Caramba, perdi-o em trás! Onde está? Eu não estou vendo ninguém, cara! Desculpe-o em trás! Eu não estou vendo não! Não estou vendo! Morreu já! Viu lá, viu? O que mais? O que mais? O que mais? O que mais? Esse é fora dele! Eles estão trazendo o Sniper T! Pegue-o em trás, cara! Pegue-o em trás, cara! Pegue-o em trás, cara! Espera aí! Tem um prédio, caramba! Tem um prédio, qual prédio? Aqui, olha! Não estou vendo, velho! Estão em um prédio, só não sei qual prédio! Ei, ele está vazando! Eu não estou vendo, velho! Esse é o Michael! Eu derrubo aquele copo! Caramba, velho! Ei, cara, esse saco está lá! Lá lá, cara! Onde, cara? Eu não estou vendo, velho! Eu não estou vendo! Eu não estou vendo! Ali, olha! Agora eu vi ali, olha! Que da puta ali, olha! Caramba! Isso é um trabalho forte, velho! Você está calma, meu filho! É mais? Sim, cara! Caramba! Ali, olha! Aí vai o segundo, caramba! 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 Pega o copo de arma! Tem mais! Tem mais! Tem mais! Tem mais! Tem mais! Vocês não estão enxergando? O que temos que fazer é tirar isso! Cadê, velho? Não estou enxergando! Vocês podem? Calma ele! Eu vou te pegar no fundo! 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 Ei, copos de arma, velho! Eu vou te pegar no fundo! Eu vou te pegar no fundo! Aqui, guarda por mostrar! Eu vou te pegar no fundo! Qual que éistas sobre isso? Eu vou te pegar no fundo! Mas aquele espumbrou... Um espumbrou! Outro e eu vou te pegar low! Colou uma ilumbre pela construção! Franca tirador de um telhado. Eu não estou vendo, velho. Caramba, eu não estou vendo, velho. Estou vendo isso aqui, ó. Um outro aqui. Eu estou abouti a ser assassinado por L.S.P.D. O que é, velho? Você tem que fazer algo. Lá lá, velho, no telhado. No telhado, no telhado. Você deveria deixar nós ir. Não, não, não. Acabate. Isso não, caramba. Clare, clare. Eu não estou vendo, velho. Cara, eu não estou vendo, velho. É, cara, eu não estou vendo. T, o copo está no rosto, ao oposto de você, velho. Pegue naquele telhado, velho. Espera aí. Acabou, velho. Cara, eu não estou vendo, velho. Eu não estou vendo. Que bom. Que bom. Vamos ver o telhado. Está onde? Ali, agora vem que filho da puta. Vem que de trás. Ali, ó. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Sniper e o chopper, T. Ele tem que ir, cara. Faça isso. Veja o helicóptero. Veja o helicóptero. Veja o helicóptero. Tem que trocar aqui. Alguém trocar essa... O que é que eu tenho munição aqui? Deixa eu ver. O que é que eu tenho munição aqui? Ei, tem um sniper no chopper. Você tem que levar ele. Só aguarda. Boa foda-se, filho. Beleza. O que eu faço agora? Ei, quando estamos saindo daqui? Reloadado. O que? Isso não é! Vamos lá! Vamos lá! Volve lá! Vá! Eu preciso um pouco de apoio! Man, isso é velho! Vamos lá! Vamos lá! Eles estão secaindo! Essa será nossa chance de ir! Eu vou livrar os bondes! F, você... Dumbe o caulho de rosto! Se o governador não me precisar mais! eu tenho um caminho de lixo, eu tenho um caminho de lixo, eu tenho um caminho de lixo foi intenso cara, eu não estava sabendo jogar, esqueci os comandos, eu jogo vários jogos ao mesmo tempo, acabei esquecendo o comando cadê minha galera, já entrou no caminhão? já está aí no caminhão, hein? eu esqueço os comandos de agachar, de atirar, de plantar a bomba, eu esqueço porque eu fico muito tempo sem jogar depois quando eu volto, eu jogo um jogo, eu jogo outro e quando eu vejo, quando eu volto no jogo, já está muito tempo que eu joguei eu já esqueço os comandos, a verdade é essa, até lembrar você parece muito gostoso Não quero problema com a polícia, não quero bater ali. O cara é inconsequente cara, que a gente não dá um translocado, vai dar a frente moça, eu quero cometer clínica com a polícia ambiental demais também, não provoca né, vou lá, me cortando e... Ah, um sinalzinho, um sinalzinho de nada ninguém vai me prender não, acho né. Eu vou descer o sinal aqui, vamos dar a chance para a polícia não, nem dar a mole para a polícia não. Só falei no carro velho, só o front ali né. Pô, é o Michael, nem se acha que é o Michael. Esse cara é idêntico né. Se empala bem aí né moça. Só para me atrapalhar né. Não quero cometer uma infração, a polícia não vem atrás de mim. O cara cortou lá hein, não vai descer não né. Trazera para cima não vai não né. Vamos lá é o sinozinho tá dentro hein, vamos lá o sinozinho, abre aí ó. O sino tá fechado, o pessoal tá indo eu vou também velho. Agora que abrir. E aí Devagar, devagar sempre. Tem todo mundo ali? O pessoal fala alto demais, né? Você ouve de dentro do carro, você ouve as salas na rua. Tô longe ainda, hein? É muito legal esse jogo, né? A cidade parece viva, né? Real, né? É, não é fácil bater GTA V, não. GTA VI vai ter que ser muito bom. Estão dizendo que talvez não seja, que parece que os irmãos Hauser, que eram os responsáveis pelos roteiros, pelo que tem de bacana no GTA, né? Serem da Rockstar, enfim. Vamos ver, né? Vai ser, né? Vai ser um jogaço, né, calma? Agora sim, vamos abrir. Vamos lá. Vamos lá, gente. Vamos lá. Vamos lá, gente. Tô com medo de fazer alguma coisa errada e depois estragar a missão, né? Só um minuto. Vamos lá prosseguir. Tive que atender o telefone aqui. Eu passo assim de você, seu manso. Cara, imagina a complexidade de fazer um jogo bem assim, cara. Vem da parte gráfica, da parte artística, tem a parte de programação, a riqueza de detalhes, a física. Bicho, não é fácil não, né? Sai na frente, moçada. O que você quer, pô? Um jogo desse não é fácil, cara. Por isso que leva anos, né, cara? Custa milhões, né, velho? Porque o trânsito tá intenso, hein? Tô tentando, tá? Passa na costa que eu bato. Sai, motinho. É aqui, ó. Tem que entrar aqui, ó. Onde que eu vou entrar? Aqui, hein? Na beira da praia. Saí do lugar. Eu tava no lugar pra sair. Saí foi o que foi estacionar melhor. É agora, a gente quer sair do... É isso aí, né? Será que é isso? Ela destruiu o caminho do lixo? Como? Cara, eu vou colocar aqueles... Como é que funciona esse explosivo, cara? Como é que funciona? Deixa eu ver. Esse não é um caramba. Que bosta, né? Cara, eu esqueci como é que... Como é que planta a bomba, ó. Vamos lá. Vamos pegar a bomba. Como é que eu planto essa bomba? Deixa eu ver. Eu tenho que olhar o comando aqui, velho. Senão eu não consigo. Eu tenho que olhar aqui, ó. As configurações do jogo aqui, ó. Control, deixa eu ver aqui, ó. Tá, tá. Menino de interação, moto furtiva... Para, não fica piscando não, caramba. A pé. Tirar a minha grata. Cara, eu não sei o que é que faz, né? Vou tirar uma coisa aqui, cara. Vou tirar uma coisa aqui, cara. Agora, a esquerda e depois a direita. Cartilhos, né? Vamos pôr mais... Vamos pôr mais aqui, ó. Tem mais? Vamos assistir essa explosão, né? E aí... Entra no veículo, corre aí. Nossa, né? Daqui a pouco vem a polícia, hein? Afasta do caminhão de lixo, meninos. Afastar dele. A polícia tá vindo aí, ó. A bomba era no gatilho esquerdo e depois direito. Eu não lembrava mais. Tudo bem? Sim, cara. O carro de tránsito é tránsito, cara. Você está bem? Boa trabalho. Eu estou a encontrar com esse cara. Eu vou te contar como vai. Eu mando para o Marco. Eu quero sair do jogo. Eu já joguei bastante. Eu só quero sair sem, não antes de terminar a missão, porque eu não tenho que repetir nada, porra. Eu quero aquela confirmação de que a missão foi toda cumprida, né, velho? Porra, que da puta? Eu morrer, mas não me leva junto, não, caramba. Está bêbado, né? Ele está drogado. Esse aqui, ó. Aí, ó. Eu tenho um padrão para o Devin Weston. Padrão para o Sr. Weston? Vamos lá. Sim, e eu digo para você, que eu não me lembro de vergonha. Aí você vai, aí você vai. Boa tarde, meu irmão. Devin Weston. Eu me lembro de você. O interrogador de semana. Investe bem. Ei, ei, espere, espere, espere. Não estamos aqui ainda. Eu tenho um trabalho para você, mano. 5, top-quality scores. Big-ticket cars. Major payday, mano. Parece ótimo. Eu tenho apenas o cara para você. Eu vou você em contato. Não, não, não. Eu não quero apenas um cara. Eu quero você. Eu quero a sua equipe. Eu quero os professores. Eu não me lembro o que você quer, pencille-nac. Eu deixo eles saber que você está interessado. Eu acho que eu só me lembro de você. Ei, o que é a figura? Diz-me algo. Você gosta de futebol? Eu tenho um emprego de esporte. Você gosta do mercado? Eu tenho alguns fundos que você pode lidar. Nome o seu pão, mano. Eu só gosto de sentar e assistir o filme. Oh, lá está. Como eu me lembro de você com o Solomão Richards? Bate. Solomão Richards, o produtor de filme? Ele é retiado, mano. E eu estou fazendo um emprego de financiamento para o seu estúdio. Eu vou fazer o Kinect apenas mais rápido que você... Ok. Oh, cara. O Solomão Richards. Tenha uma boa, meninos. Sim, pô. Sim, opção cumprida. Isso que eu queria. Finalmente. É isso. Então é isso. Valeu. Até o próximo. Pisa Jogo Mais. Conta para ver o que o Franklin quer. O Michael que ligou. O Michael. E o FIB. O FIB. O FIB. Você está brincando? Relaxa. O cara é do setor privado. Muito pobre. Pode ser lucrativo. Por favor, conhece ele e veja o que você pensa. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Eu penso sobre ele. Ok. Eu e o Trevor também estarão lá. Eu prometo. É um passo para você. Uma oportunidade real. Obrigado, bonito. Muito é isso. Valeu. Até o próximo. Por favor, ajudem o canal. Assistam os vídeos. Inscrevam-se. Curtam. Ativem as notificações. Tocando no sininho. Compartilhem. Se puderem, por favor, comprem pelos links da descrição. Vocês não pagam um centavo a mais e ajudam o canal a crescer. Se puderem, assistam ao menos 30 segundos dos anúncios. Cliquem nos anúncios. Por favor, dêem uma força para o canal para eu continuar produzindo. Obrigado. Bem, isso é tudo por hora. Até o próximo. E juízo, até lá, hein? E pessoal, vamos disseminar conhecimento e principalmente amor. O mundo está precisando de conhecimento e de amor.